Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje em dia eu tô com surto Mas eu estarei e vamos começar de novo Eu não vou usar com tudo Vamos começar Não, não, não É um real, a palma da banana Ai, ai, ai Olha o melhor, deixa eu acordar agora Deixa eu ter que sobreviver agora Olha, vai jogar bonito Eu não vou dar mais esse jogo não Mudou ele Olha, você faz isso aqui, olha Olha ele O que é que mudou mesmo? Olha, olha que bagulho Olha, olha que bagulho Olha, olha que bagulho Aí está você, as abelhas atacaram a vila e capturaram todos os que consegui, me escondei quando elas chegaram, você está só dormindo, evitar uma invasão tirando uma soneca longe da vila, bem a sua cara, fazer um time para... Para tratar nossos amigos, eu podia te dar algumas dicas sobre os arredores, mochileiros, como eu sabe muito sobre o reino, eu vi abelhas levando os ursos para a aldeia das tartarugas, nós nos deferíamos ir lá primeiro, felizmente para a gente a plataforma que você leva até para ela ainda funcionar, vamos lá. Super bem, a Juventus! Bem-vindo! Como eu já joguei esse jogo? Bora pegar as moedas! Pega aqui, pega aqui... Pronto! Agora é só começar aqui... E... Vamos! Super bem, a Juventus! Ele cai agora! Vai, meu Deus, vejo o vídeo, não vem aqui não! Vai no cara ali, não vem a mim não, viu! Não vem a mim não... V đi, caramba! Ai, calma, vamos lá. Estamos... Ah, já veio a noite. Ai, não, meu Deus. Não, eu acho que não quero que eu pegue de vida. Isso vai atrás dele, vai atrás de mim não. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, tem uma pomba aqui. Ai, mas tem que pegar uma pomba aqui, tem que pegar uma mulher e tacar no vídeo, será? Ai, não, hein? A aldeia das cartarugas era um lugar adorável antes dos acontecimentos recentes. Tentem falar com as cartarugas para pegar informações sobre a aldeia. Como é que ele passou? Tentem falar com as cartarugas. Tentem falar com as cartarugas. Vou pegar outra cara... uita minha cara... para de gravar tá bom mas antes eu não vou vir para cá tchau tchau desce, desce, desce pegar aqui embaixo agora só desce um pouco morda recupera a vida não para, não para, não para pegou pega pegou aqui e sobe, sobe, sobe ai pronto e eu acho que tchau ainda tem uma moeda aqui e outra ali ah não vou morrer pegar aqui ah tá aqui anda, anda pra lá anda, anda, anda não 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 nunca não não eu nunca não 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 Vai, Henrique. Não dá muita moeda. Eu não vou ficar menado. Vem pra cá. Sobe, 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 sobe. Eu só preciso, senhor. Na verdade, eu preciso só vir pra cá. Pra sovar ele. Ah, preciso de muita moeda. Eu tenho que sovar ele, ele. Eu tenho que sovar ele. Eu tenho muita moeda. Eu tenho muita moeda. Eu tenho muita moeda. Eu tenho alguma moeda. Aí, eu vou ficar cabendo com a moeda. Vou ficar molda. Eu estou muito fresco. Eu tenho muita moeda. Eu trabalho para colar dentro de tennis. E vou matar-me já. Caramba! Ah não! Isso aqui é um barco! Por quê vamos aqui e aqui. Por aqui, vamos aqui! Por aqui! Ai! O que vai fazer isso aqui no barco? Agora é só me dar a cá Para cá Sai a vida Pode vir a Ah, tá vindo aqui Tom O que é essa? Vigigigig Vigigar boa E aqui E aqui E aqui Vamos de novo Ativa, ativa Volta Vai demorar Um gloom Jesus Volta Tira Ah Aqui 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 E aqui Tira Ai, quase Agora é aqui 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 Agora é só Aqui 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 Tira Ai, quase Agora é só Aqui Aqui Pode vir, pode vir, pode vir Ai, esqueci Vai de novo Rápido Rápido Ai Vou salvar Claro Agora é Ainda falta muita coisa Rápido Parou Ai Ai Eu caí tão longe Uma vida Ai Deus Precisa Uma vida Boa Só volta Gente Já vou conseguir Uma As vida Trata Pessoal Ai Pera Mãe Toma 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 O que é isso? 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 Seguem tá chorando? Vambora! Corre! Urru! É só ficar assim, ó! Toma Só ficar girando Toma na cara Gira, gira, gira Tá espando Tá perto Acabou Toma Ele morreu Ah, vai bem rápido Desce o véio Não, vai, não Cansou Mas eu tô querendo salvar mais um Mas não cedo tem Ah, lembrei onde tá Aqui ó Mas é por aqui ó Por aqui Vocês já perceberam né Vem um lugar esconderijo Viu, agora Já foi sete E é oito Terminei Oito Vamos lá E é oito 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 Você desbloqueou Mundo Fliperama Bloqueei ele Tá, esse também Oh Esse também Eu bloqueei Bloqueei Ó Dos aqui Loja Tá, bingindo Rodar a roleta Não, quero girar uma roleta Ah, mas é que legal Ah, é com moeda Olha Olha, é bem-vindo ao meu serviço que eu estou me passando Ah, é que você quer saber de dinheiro tua, padrão Tá, mas eu consegui uma cabeça Tô velhinho, tô velhinho, tô velhinho Tá, tá na hora Lá pro fliperamo eu consegui Moedinha Ah, ainda tem mais coisa aqui Ui caramba, agora só fazer isso Começar Aiun A cada mapa que eu ganhar Eu adoro Eu consigo mais de flips Não sei se não E vamos ao passo a passo a passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Não tem mais um desfato. Vamos ao passo a passo. Opa. Amém. Deixa eu fazer isso em novo. Vamos ao passo a passo. Parou. 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 Eu tenho que parar, ó. Eu vou fazer mais longa racha da corrida. Eu vou nesse. Não. É isso aqui. Bora entrar. Muito rápido. Muito rápido. Tudo aqui? Não. Vai jogando ali antes de chegar. Chegamos rápido. Fácil, 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 fácil. Fácil, fácil. Bué, dá. Eu adoro isso, esse parque Agora já começa a virar Ando O abrindo a boca Não Já deu cair, já dá a mão Ficou rápido Ficou caramba Ficou caramba Ficou caramba Ficou caramba Ficou caramba Ficou caramba oi 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 o E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau Tchau